O Exército não vai disparar sobre as populações e as exigências do povo egípcio são legítimas. Com estas declarações, os militares egípcios demarcam-se de Mubarak e isolam mais o Presidente. A declaração do porta-voz do Exército Ismail Etman na televisão pública do Egipto é um acontecimento sem precedentes. Porque as Forças Armadas reconhecem a legitimidade das vossas exigências e estão preocupadas com a vossa segurança, gostaria de enfatizar o seguinte, o direito ao protesto pacífico está garantido para toda a gente. Os militares pedem, no entanto, aos populares que evitem atos de sabotagem ou destruição de propriedade privada ou pública. A atitude das Forças da Ordem nem sempre foi tão pacífica. Os confrontos das duas últimas semanas provocaram 140 mortos.